Vamos falar agora de um caso, gente, de um caso de um adolescente que atirou em um outro colega adolescente dentro da escola estadual de Coité das Pinhas, que fica aqui no interior de Alagoza, em Igaci. Eu vou trazer a Mônica Hermíria ao vivo, para que a Mônica possa explicar detalhes, se a gente já sabe o motivo dessa violência descabida, o porquê, como é que um jovem de 16 anos tem uma arma, leva essa arma para a escola, e por motivos que você vai nos explicar, o que é que aconteceu para que ele atirasse contra um outro colega dentro da sala de aula, causando problemas e correria dentro da escola. Mônica, boa tarde. Oi, Wilson, boa tarde. Primeiro a gente começa falando da importância do desarmamento para quem não tem condições de ter uma arma, né? Ainda não se sabe, a polícia vai investigar, vai chegar a entender o porquê que esse adolescente conseguiu acesso a essa arma. E a motivação seria porque a vítima, que é um outro adolescente de 16 anos, estaria namorando com a ex-namorada do adolescente que cometeu o ato infracional, né? Análogo à tentativa de homicídio. Pois é, ele entrou na sala de aula e efetou vários disparos de arma de fogo contra esse adolescente, pelo simples fato de ele estar nesse novo relacionamento com a ex dele. A gente vê, inclusive, nas imagens, né, que o pessoal, os próprios alunos registraram, depois do ocorrido, a sala de aula com muito sangue. Imagens também da frente da escola, né, no entorno da escola, os alunos muito assustados, né, ainda sem saber o que tinha acontecido, achando que tinha sido só um tiroteio. Mas não, realmente, o aluno entrou lá na sala de aula, desferiu todos esses tiros, né, esses disparos de arma de fogo contra esse aluno por ciúme. Para falar sobre esse caso e para entender, né, como é que vai ser o trabalho da polícia a partir de agora, e se a polícia também já identificou de quem seria essa arma, vou conversar com o chefe de operações, Sebastião Santos, que já está aqui com a gente. Obrigada por conversar conosco. A polícia já sabe de quem era essa arma? Como esse aluno, esse adolescente, teve acesso a essa arma de fogo? Boa tarde. Não, essa informação a polícia ainda não tem, né, até porque o adolescente, ele não conta como conseguir essa arma. A informação que a gente tem é que ele procurou comprar essa arma, adquiriu e já foi para a escola com ela dentro da mochila. Ao chegar lá na escola, já visualizando a vítima, sacou a arma e fez os disparos. Os dois estudavam na mesma sala? Eram colegas de classe? Sim, inclusive ele estava com a arma dentro da mochila, sentado, se eu não me engano, ao lado. Coisa parecia assim, mas estudavam na mesma escola e eram colegas de escola. O adolescente já foi ouvido. Ele confirmou essa versão de que seria por ciúme esse ataque ao colega? Sim, até porque, talvez antes de acabar o namoro com a adolescente que ele estava namorando, já havia indícios de que a vítima estava dando em cima dessa namorada dele, que se tornou ex, e alguns colegas dele estavam zombando devido a essa situação. Então, o agressor adquiriu essa arma já com a intenção de cometer esse ato infracional. Sebastião, o que acontece com esse adolescente? Ele tem apenas 16 anos, cometeu um ato infracional. O que acontece com ele e que tipificação desse ato infracional ele cometeu? Olha, esse ato infracional vai para o promotor, vai para o Ministério Público e para o juiz. Então, eles decidirão se esse menor vai ser internado por um determinado tempo ou se vai ficar apenas com algumas situações de medidas cautelares na sua residência. A decisão de como será punido esse crime que o infracional, o menor adolescente, cometeu, será da responsabilidade do Michel Público e do juízo de Igaci. Tem informações a respeito do estado de saúde do adolescente vítima? Sim, nesse exato momento, acabei de conversar com o diretor do hospital de emergência de Arapiraca e o menor atingido encontra-se em situação estável na sala de cirurgia, passando pelo procedimento cirúrgico para ser, vamos dizer assim, ser curado dos disparos. Os pais do adolescente infrator já foram ouvidos? Se foram ouvidos, o que é que eles falam para a polícia sobre isso? Olha, nesse exato momento, o menor infrator está ao lado de um advogado e também da genitura, da mãe dele, para falar. A mãe, nesse caso, ainda não foi ouvida, mas o menor está sendo, nesse exato momento, ouvido na delegacia de Igaci pelo doutor Edson. Ok, obrigada pelas informações. Eu conversei com o chefe de operações Sebastião Santos e a SSP, a SEDUC e a SESAL emitiram uma nota em conjunto e, na nota, diz o seguinte, que ao tomar conhecimento do que aconteceu na escola Coité das Pinhas, em Igaci, o governo de Alagoas, por meio da Secretaria de Estado da Educação, a SEDUC, determinou a suspensão das aulas, que devem ser retomadas apenas na próxima semana. A SEDUC também já adota, fala também nessa nota, que já adota as providências necessárias para garantir a devida assistência à vítima, reafirmando o seu compromisso com a segurança e o bem-estar de toda a comunidade escolar. O governo de Alagoas, por fim, por sua vez, nessa nota, lamentou a fatídica ocorrência e diz que tem sido extremamente atuante no desenvolvimento de ações para disseminar a cultura da paz, prevenindo e combatendo toda e qualquer forma de violência nas escolas. Há exemplo da prática de bullying, que provavelmente teria sido essa uma das motivações, né, por ter se separado da namorada e a vítima ter dado em cima da namorada e os amigos começarem a zombar dele por causa disso. A polícia continua investigando, vai ouvir a família, vai ouvir o adolescente, a gente continua também acompanhando esse caso. Voltamos com você, Wilson. Muito bem, Mônica. Mônica, deixa eu aproveitar o Sebastião Santos, que está aí, que é o chefe de operações, para a gente receber uma informação, a gente queria somente confirmar se nesses disparos, quantos desses disparos acabaram atingindo o jovem vítima, e se outras pessoas, outros estudantes, me parece que uma estudante também foi ferida por estilhaços ou pela bala, vamos tentar entender se isso realmente aconteceu, por favor, Mônica. Vou repassar essa pergunta para o Sebastião. O Sebastião Wilson Jr. está no estúdio e questionou se durante o disparo desses tiros, né, se outras pessoas também foram atingidas, alguma outra pessoa ficou ferida, porque há informações de que um adolescente teria sido atingido por estilhaços. Isso se confirma? Não, não é confirmado. Apenas o adolescente, a vítima que está sendo atendido no hospital de emergência, somente ele foi atingido, outras pessoas não. Quantos tiros ele foi atingido, a vítima? Olha, a quantidade de tiros a gente ainda não tem, até porque ele encontra-se na sala de cirurgia e o menor não diz quantos disparos efetuou na vítima, mas a quantidade não temos ainda a informação, a informação correta. Ninguém foi atingido por disparos, mas na hora dali do desespero, alguém terminou se machucando, houve princípio de tumulto? Sim, com certeza, né, devido à situação de disparos, de tiros dentro de uma sala de aula, eu creio que ninguém vai ficar no mesmo lugar, a situação realmente é de correria, é de pânico, é de correr para se prevenir de uma situação em que você também seja vítima, né? Obrigado, Mônica. Você volta daqui a pouquinho. Obrigado também ao Sebastião pelas informações. Vamos torcer que, logicamente, esse menor que foi vítima possa se recuperar e restabelecer a sua saúde. Obrigado, Mônica. Obrigado, Sebastião. Vocês voltam daqui a pouquinho com mais informações. E vocês ouviram o relato, né, do Sebastião, que é o chefe de operações, Sebastião Santos, tocando no assunto sobre a questão como é que tudo aconteceu, como ele tinha uma namorada, ao terminar o namoro, não é? Este rapaz que foi vítima, segundo a informação, de que ele estava dando em cima de quando ela era namorada com ele, o atirador, né, o jovem que acabou atirando. E aí, depois que ele terminou o namoro, a moça menina, então, ficou, acabou namorando. Com este rapaz. Os colegas ali, aquelas coisas de turma, de colégio, Epa, tá vendo aí, ó, eita, tumou de você, tá vendo aí, você é fraco, é corna, não é? Aquelas coisas de adolescente. E ele, então, acabou criando uma fúria. E segundo informações que nós ouvimos, inclusive, de entrevistas da própria família e da avó, desse atirador, né, desse jovem que atirou no outro jovem, ele era um menino muito quieto. E ela disse que não sabe como ele conseguiu ter acesso a essa arma, né, e que ele era um menino muito introspectivo, muito quieto. De casa, era da sala, que saia da sala, assistindo televisão, depois ia pro quarto, ficava muito no celular, e que tinha um sonho de ser médico legista. Era o sonho. Tanto é que a avó dizia que queria fazer com que ele realmente realizasse o sonho de ser um médico legista. Mas que era uma pessoa muito quieta. Não sei se talvez por conta dessa pressão que recebeu dentro da escola, ele acabou adquirindo essa arma, que a gente vai ter que saber depois, logicamente, a polícia vai investigar quem foi que cedeu essa arma pra esse jovem, pra que ele acabasse fazendo essa terrível ação, né, que acabou vitimando o jovem que está na sala de cirurgia agora. E vamos torcer que ele se recupere. Vamos continuar acompanhando de perto todos os detalhes e vamos atualizando na proporção em que nós recebemos as informações aqui com vocês que acompanham o fenômeno, tá bom? Então, vamos lá.